oi gente vai de novo oi gente hoje nós estamos aqui para gravar o desafio das três cores então como está galerinha primeiro antes de tudo deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações galera vocês gostaram do meu novo chapéu do novo dele não é meu que não é meu porque eu só peguei aqui da andreja emprestado para gravar esse vídeo vocês querem assistir vem com a gente daí a gente vai começar por esse desenho aqui tá entenderam três cores gente olha gente as cores vamos começar então a gente vai pintar e já é de volta para vocês já gente oi gente não se importe com a mudança de cenário é porque a gente tem que começar a churificar é a gente saiu de lá veio para cima porque começou a churificar o carro da delícia começou e o Rafa bem que falou eu vou mostrar o cenário tá é aqui gente a chuva vem ali ó é gente então vamos mostrar como é que ficou o nosso desenho com as nossas cores tá cada um com as suas cores apenas só com essas 1 2 3 cada um bota de um lado tá 1 2 3 de a gente comentam aí quanto ficou mais bonito vamos para a próxima então galerinha sorvete e agora vamos mostrar como ficou nessa pintura a gente vai comentar aí qual que ficou mais bonito o da andreja aqui ó mas nem precisa falar porque ficou muito bonito né então agora vamos para o último desenho é e vai ver se não tinha uma casa é o último é igualzinho gente para imprimir né eu que desenhei mas parece que imprimiu que o Rafa desenhou assim ele pegou essa folha e colocou aqui em cima e ficou desenhando mesmo e agora vamos sortear as nossas cores de novo aqui ó como gostou ouça meu álbum eu tô divulgando né sim sim tô te empurrando olha aí você tá sorteando ué não porque esse aqui é minha imagem artística quando meu cd na capa do cd eu tô assim ó eu tô divulgando com essa imagem desse chapéu assim minha marca registrada nesse cd então comprem meus cd que estão quero pegar esse verde mas não pode pegar quero pegar esse marrom só tô dando minha opinião ela voltou porque ela queria pegar ela pegou tô brincando não sei mas eu peguei dois verdes da última vez qual que muda esse daqui é verde normal esse daqui é verde água e vermelho ficou bonito eu tô pegando um dois três esse vamos trocar uma vamos trocar duas cores se ele pegar nossa vamos pegar duas cores porque tá tudo verde ó vou ficar com esse um verde de novo ah esse aqui é o que cinza e amarelo tá bom vamos dar chá ai 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 gente então não terminamos é ai 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 Eu acho que o do Rafa ficou mais bonito, mas comente pra vocês gostarem, tá bom? Gente, então esse foi o vídeo de hoje, que a gente tá gravando aqui nessa chuva, ó. Agora não vai embora mais não, porque eles não veram. Aí, gente, vocês curtem, comentam, inscreve no canal, olha a chuva. Fala tchau daí. Tchau, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau. Tchau, beijo. Rafa, soma...